Direto da Redação Cláudia Freitas, bom dia. Manifestação de professores ontem no Rio de Janeiro. Qual foi o resultado, Cláudia? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. É, Roberto, ontem teve essa manifestação que a gente anunciou aqui no Direto da Redação. Uma comissão de diretores do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro, foi recebida ontem pelo assessor do secretário municipal de educação, o Antoine Lau, para que fosse formalizada a pauta de reivindicação da categoria. Essa audiência foi realizada após a Assembleia Geral dos Professores, que aconteceu na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, de onde os professores saíram em passeata até a porta da Prefeitura do Rio, ali na Cidade Nova. A intenção dos professores, dessa comissão do CEP, era ser recebida pelo prefeito Eduardo Paes, o que não aconteceu. Eles tentaram, então, se reunir com o secretário de fazenda do município, mas também não conseguiram. Até que esse representante da Secretaria de Educação foi até essa comissão para que pudesse receber esse documento que foi elaborado durante a Assembleia Geral. Então, com isso, não houve nenhum avanço nas negociações, principalmente referente ao reajuste salarial, que é a maior expectativa dos professores. E com isso, a categoria decidiu fazer uma nova paralisação de 24 horas, como aconteceu ontem, agora no dia 15 de setembro. Quando foi realizada essa Assembleia, na parte da manhã, os professores já haviam concordado, já haviam votado a favor de ter uma nova paralisação e dessa mobilização continuar, caso eles não conseguissem realmente essa reunião com o prefeito Eduardo Paes ou com o secretário de Educação. Então, nós conversamos agora há pouco com uma das diretoras do CEP, a Elenita Bezerra, mas ela considerou, apesar de não ter esse avanço nas negociações, ela considerou positivo o resultado da Assembleia e também do ato que foi realizado pelos professores na porta da Prefeitura, em conjunto com outros servidores municipais que também estão em campanha salarial. Esse ato, ele aconteceu logo após a chegada dessa passeata, ali em frente à Prefeitura do Rio. Vamos ver essa entrevista com a Elenita. Bom dia, eu sou a Elenita Bezerra, da direção colegiada do CEP, RJ. Sou integrante da Coordenação Geral. Ontem, nós, os profissionais de educação do município do Rio de Janeiro, estivemos reunidos em Assembleia. Nela, nós definimos pela manutenção do estado de greve. Não decretamos greve neste momento, mas estamos sinalizando para o governo que podemos entrar a qualquer momento. Em marcha, nós caminhamos até a Praça da Prefeitura, até a Prefeitura, aquele largo, e ali nós nos encontramos com os demais servidores do município. Porque, na verdade, as nossas reivindicações são as mesmas. Estamos todos há cinco anos sem reajuste. Estamos todos há dez anos sem reajuste do vale-refeição, que nós recebemos R$ 12,00 desde aquela época. Há dez anos atrás, se continua esse valor até hoje. E continuamos todos com os nossos triênios bloqueados, desde 2020. Então, fomos até lá tentar essa audiência. Conseguimos ser recebidos pelo secretário de Educação, mas não conseguimos ainda ser recebidos pela Fazenda. No entanto, o secretário ficou de intermediar uma agenda com a Fazenda para que a gente possa, no diálogo, tentar buscar uma solução para essas questões e, assim, evitar que a gente volte a fazer uma assembleia onde a gente seja obrigada a decretar a greve. Então, dia 15, nós temos uma assembleia e esperamos que, até lá, essa agenda tenha se efetivado e que nós tenhamos respostas objetivas para a categoria. É, Roberto. E a Helenita disse também que essa comissão do CEP tem a expectativa de, nos próximos dias, ser recebida pelo secretário de Fazenda ou, então, pelo próprio prefeito Eduardo Paes. Mas, se isso não acontecer até o dia 15 de setembro, então, nós teremos, aqui no Rio de Janeiro, uma nova paralisação de 24 horas dos professores da rede municipal. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia Freitas, do portal EuRio, aqui no Direto da Redação. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Música Música Legenda Adriana Zanotto